Café com a Presidenta O Enem, Luciano, é importantíssimo para todos os jovens brasileiros que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Ele abre, de forma democrática e baseado no mérito do estudante, muitas portas de acesso ao ensino técnico e ao ensino superior. Então, conta pra gente, Presidenta, quais são as oportunidades que o Enem oferece para os jovens? Luciano, a nota do Enem abre cinco diferentes oportunidades para os jovens. Em primeiro lugar, a nota do Enem é o critério de seleção usado para que os estudantes tenham acesso às universidades públicas federais e estaduais e aos nossos institutos federais de educação profissional e tecnológica. Tanto as universidades públicas quanto os institutos federais participam do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que está substituindo o velho vestibular que tanto angustiava os jovens e seus pais. Em segundo lugar, a nota do Enem também é adotada como critério de seleção para o ProUni, para ter acesso ao nosso programa de bolsas de estudo nas universidades privadas. Em terceiro lugar, Luciano, com base no Enem, os estudantes também podem contratar o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, que garante crédito em condições facilitadas para o jovem estudar em universidades privadas. Em quarto lugar, Luciano, o Enem abre as portas das melhores universidades do mundo aos nossos estudantes pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E em quinto, a nota do Enem ajuda ainda a conseguir vaga nos cursos técnicos de nível médio do Pronatec, por meio do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico. E a procura para o Enem, como tem sido, Presidenta? Tem sido muito boa. A juventude sabe muito bem que precisa estudar e aproveitar as oportunidades que o governo lhe oferece para construir um futuro melhor. Tanto é assim que o número de jovens que se inscrevem no Enem vem crescendo a cada ano. Para você ter uma ideia, Luciano, no ano passado o Enem teve 7 milhões e 100 mil inscritos. É muita gente. Esse ano, certamente o Enem também terá uma grande procura. Sempre digo, Luciano, que quem estuda constrói o caminho do conhecimento. E isso é bom para o jovem e é estratégico para o país. Presidenta, explica para a gente como é o processo de seleção do SISU. Luciano, o primeiro passo é fazer a prova do Enem. Com ela, o estudante pode fazer várias opções de cursos em qualquer uma das universidades que participam do SISU em todo o país. No momento em que o estudante faz as suas escolhas, o sistema já mostra se naquele momento a nota do Enem é suficiente para ele ser aprovado. Aí, Luciano, o estudante pode alterar suas escolhas quantas vezes quiser, até o fim das inscrições. Veja como a vida do estudante melhorou com o Enem e com o SISU. Antes, ele teria que fazer uma prova em cada universidade sua escolha. Se a universidade fosse em outra cidade ou mesmo em outro estado, ele ainda teria que viajar para fazer a prova. Esse ano, em janeiro, com uma só nota no Enem, o estudante pôde concorrer a vagas em 115 instituições em 4.700 cursos diferentes em todo o país, fazendo apenas a inscrição pela internet. E o SISU adota a lei de cotas, não é, Presidenta? É isso mesmo, Luciano. Em janeiro deste ano, foram reservadas 25% das vagas de acordo com a lei de cotas. E neste Enem, que está aberto agora e que vai valer para 2015, 37,5% das vagas oferecidas pelo SISU serão destinadas aos estudantes das escolas públicas. Será respeitada ainda, Luciano, a proporção de pretos, pardos, indígenas no estado em que fica a universidade ou o Instituto de Ensino Superior. Metade dessas vagas é reservada para estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Como se percebe, temos um conjunto de ações que abrange todas as áreas do ensino superior. Expandimos a rede federal de ensino superior, aumentamos o número de vagas e criamos, Luciano, novas universidades pelo interior do Brasil afora. Quantas vagas foram ofertadas a mais nas universidades, Presidenta? Luciano, no meu governo, foram ofertadas a mais 96 mil vagas nas universidades. Se somarmos com o governo do presidente Lula, nós mais que triplicaremos o número de vagas relativas a 2002. Desse total, Luciano, de 96 mil vagas, 27% estão na região Nordeste, 17% na região Norte. O ProUni é outra alternativa para entrar na universidade com o Enem, Presidenta? É verdade, Luciano. É alternativa para entrar nas universidades privadas. E o ProUni, Luciano, já concedeu 1 milhão e 400 mil bolsas, bolsas integrais ou bolsas parciais, para estudantes que não têm condições de pagar a mensalidade de uma universidade particular. Só no meu governo foram mais de 650 mil bolsas. Para conseguir uma bolsa pelo ProUni, o jovem precisa ter estudado em escola pública, ter renda mensal de até três salários mínimos por pessoa da família e, claro, ter feito o Enem. Além do ProUni, Luciano, o outro caminho é o FIES, caminho que pode ser trilhado por quem quer fazer também uma universidade privada e não tem os recursos para pagá-la. Só no meu governo, cerca de 1 milhão e 500 mil estudantes contrataram o FIES para financiar as mensalidades do seu curso superior numa universidade privada. Ainda tem as bolsas do Ciências Sem Fronteiras que o estudante pode concorrer com a nota do Enem. Mais de 62 mil e 500 bolsas já foram concedidas, o que vai melhorar a formação dos nossos estudantes e ampliar o intercâmbio de conhecimento e pesquisa tão fundamental para acelerar o desenvolvimento de ciência e tecnologia aqui no Brasil. E até o final do ano, Luciano, serão mais duas seleções. Uma em setembro e outra até o final de dezembro. E com isso, nós chegaremos aos 101 mil estudantes fazendo Ciências Sem Fronteiras em todas as melhores faculdades do mundo. É impressionante, Presidenta, a quantidade de oportunidades que se apresentam para quem tira uma boa nota no Enem. Não podemos esquecer, viu, Luciano, que o Enem também oferece a chance de se fazer um curso técnico por meio do Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico, o SISUTEC. Só em 2014, foram 300 mil vagas em cursos técnicos oferecidas para quem terminou o ensino médio e fez a prova de seleção do Enem para o SISUTEC. Por tudo isso, eu digo com muita tranquilidade que o Enem é um instrumento fundamental para abrir oportunidades para todos os jovens, democratizando o seu acesso à educação e valorizando o esforço de cada uma das pessoas que querem estudar. Presidenta, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado por mais esse café com a Presidenta. Olha, Luciano, antes de me despedir, eu quero lembrar novamente que as inscrições para o Enem, que vai valer para 2015, começam hoje e vão até o dia 23 de maio. As provas serão realizadas nos próximos dias 8 e 9 de novembro em 1.699 cidades de todo o Brasil. Mais informações podem ser encontradas no site do MEC, www.mec.gov.br. Luciano, obrigada. Uma boa semana e um abraço para todos os nossos ouvintes e para você. Muito obrigado, Presidenta. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta